O MAUI Vocês sabem quem é o MAUI? Sou o maior semideus de todas as ilhas do Pacífico. Com o seu anzol mágico, ele abrandou o sol, puxou ilhas que estavam debaixo do mar, lutou contra monstros! E eu devia saber, porque sou o MAUI. Ei, deixa-me fazer isto, sim? Tá bom! Toma a lei, toma! Me dá-me à toa! E aí? Múiô! Ah! Nada? Mesmo? O que é que tem de fazer um semideus? Neste inverno, o oceano está a chamar Dos criadores de Frozen, o Reino do Gelo, Isutrópolis Temalier Na ecorradiia We know the way Disney Vaiana Bravemente nos cinemas Neste inverno, o artigo É que tem de fazer um semideus? É que tem de fazer um semideus